O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é povo, é terra, é capitã e saia. Chega galera, salve a todos que acompanham esse canal. Mais uma vez estamos de tutorial da websérie Saltando por Etapa. O mortal na parede, o mortal chutado, faça esse salto no local para treino do salto. Já na etapa 1 é como se fosse uma espécie de bandado na parede. Eu chuto ali com a direita, dou um impulso com a esquerda e finalizo um aú ali. Então vamos trabalhar bastante essa etapa 1 para que vocês tenham uma intimidade, desde já, com uma impulsão e por aí vai. Na etapa 2, o meu querido e aluno gibi está ali apoiando na parede, ele dá um impulso com a esquerda e mantém a direita lá. Já na etapa 3, a impulsão é maior, então ele alavanca a perna na parede, tá bom gente? Então no caso dele, ele está usando a perna direita, olha, sobe bem e eu estou de apoio ali para ele sentir a altura. Na etapa 4 sou eu, com dois apoiadores, né? O pirim, que é o borracho, o gibi. Então eu executo de duas formas, uma forma direita e chuto com a esquerda, tá bom? Então é uma forma de vocês trabalhar. Vou mostrar com dois passos agora, coloquei esquerda, direita e empurrei. Então mostrando de uma forma, chutando com a esquerda e dois passos para empurrar com a direita, tá? Veja o que é melhor para vocês. Na etapa 5, né, é um mortal também só com um apoiador ali. No caso, estou segurando bem firme o gibi e o gibi, né, está executando aí esse mortal na parede, tá? Na etapa 6, se tiver uma intimidade, aí o apoiador agora só apoia nas costas, se for necessário, usa uma força ali. Mas, né, se treinar bem as etapas anteriores, consegue firmar. Na etapa 7, tá? É meio que um gato, tá bom? Então chuto meio que um gato. Por que realizar o gato? Se der, né, algum problema de escorregar, dependendo da parede, você sabe se prevenir no gato. Então não deixe essa etapa de lado não, tá gente? Firme também, é melhor prevenir do que remediar. Porque na etapa 8, né, é um mortal de parede, tá bom gente? O chutado na parede também é conhecido. O gibi executa muito bem nas rodas, é bacana. Ficaremos aí com as variações finais, tá bom gente? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Ativa as notificações que o gibi aí está mostrando um lindo mortal na parede e alto, tá gente? Um grande axé, um grande abraço, compartilha, tá bom? Que o mestre Pé de Vento agradece mesmo, gente. Um abração.